Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Body Service Suplementos. O meu nome é Matheus Saraiva, sou nutricionista e hoje eu vim mostrar para você um suplemento que vai melhorar sua saúde, seu bem-estar por completo. Apresento a vocês a Cúrcuma Plus 60 Cápsulas da marca Vitafor, que é uma marca que se destaca no mercado de suplementação e sempre busca um paradão de qualidade muito elevado em todos os seus produtos. Sempre ela está inovando e adquirindo cada vez mais uma melhoria em seus suplementos, beleza? E o que é e o que contém a Cúrcuma Plus? Ele vai conter vitamina E, vitamina B12, selênio e curcumina. E vai ter 130 miligramas de curcumina na sua porção, tá bom? Então essa sinergia de ingredientes vai trazer vários benefícios para você. como vai potencializar seu sistema imunológico. Ele também é um potente anti-inflamatório, então vai reduzir as inflamações que tem no seu corpo, no seu organismo. Também é um potente antioxidante. E quais são os benefícios para isso? Vai combater os radicais dívidos, que são processos de envelhecimento e danos causados às suas células. Também vai te auxiliar na saúde cardiovascular. Então, é um excelente suplemento para você estar utilizando e colhendo todos os benefícios na sua rotina, no seu dia a dia. E a porção é apenas uma cápsula ao dia e já vai trazer todos esses benefícios que você tem anteriormente, beleza? Se você gostou desse vídeo, você já sabe, curte o vídeo, comenta se teve alguma dúvida ou o que achou do vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima! Tchau! Tchau!